Terceira vez, mas agora vai dar certo. Salve galera, pra quem não me conhece meu nome é Lucas e eu sou responsável pelo projeto de Psytrance Dripping Purple e hoje tamo aqui pra mais uma Illumina Tips. Hoje eu vou mostrar um pouco pra vocês sobre a... vou mostrar pra vocês a minha dole de escolha que é o Bitwig Studio. É uma dole maravilhosa, eu tô usando o Bitwig já faz um ano, fez um ano esse mês. E eu fui um nerd do Ableton incurável por muito tempo, e daí um belo dia o Ralph Brain Cell, ele me mostrou o Bitwig, ele é um cabeçudo do Bitwig. E eu apaixonei na hora, já baixei, e desde então eu venho produzindo todas as minhas músicas no Bitwig Studio. E hoje eu vou mostrar pra vocês um pouco das funcionalidades que me fizeram transitar do Ableton pro Bitwig e o que eu mais gosto nele. Então, máquina de lavar roupa, tá fazendo barulho aqui, eu achei que fosse um enchiado. Beleza, então sem mais delongas, vamos lá. Primeira coisa, a interface dele. Eu acho ela bem fácil de navegar, bem legal, que a gente pode selecionar os nossos instrumentos, baseado nos desenvolvedores, nas empresas, se é instrumento, se é audiofx. Eu acho um pouco mais fácil da gente navegar aqui no Bitwig. E também a gente pode perceber isso daqui, ó. O que que é isso? Nada mais é que o nosso Session View. E daí a gente pode ver só o arranjo aqui também, tanto quanto o Session View e o arranjo juntos, ou só o Session View horizontalmente aqui. Isso aqui é muito legal, principalmente pra mim, pro meu workflow, que eu costumo trabalhar bastante no Session View, daí eu não preciso ficar dando Alt Tab aqui o tempo inteiro pra puxar as coisas que eu quero aqui pro meu arranjo, certo? Beleza. Segunda coisa, manual interativo do Bitwig. O Bitwig, ele tem um manual embutido, que tudo que é nativo do Bitwig, você pode abrir esse manual e mexer no manual, vendo o que cada coisa faz, e você vai afetar o sintetizador, ou o plugin, ou o que quer que seja que você esteja mexendo, desde que seja nativo do Bitwig. Então, vamos abrir um sintetizador aqui. Vou abrir o Polymer, que é tipo um sintetizadorzinho Wavetable do Bitwig nativo. Se eu clicar nele e apertar F1, aqui a gente pode mexer e ver o que cada coisa faz, e ir mexendo aqui on the goal, e isso afeta o nosso timbre ali. aqui a gente pode mudar o nosso oscilador. Wavetables. Bom, então isso daqui é uma ferramenta maravilhosa pra quem tá começando a mexer no Bitwig agora, ou pra quem tá começando a produzir. Quem não tem familiaridade com esse tipo de instrumento, aqui você pode ver o que cada coisa faz, o que cada coisa tá afetando no seu som, e mexendo na hora, que isso é maravilhoso. A gente pode fazer isso com qualquer coisa, literalmente, que é nativo do Bitwig. Delays, que a gente tem o nosso Delay. Reverb. Aqui a gente tem o nosso Reverb. E por aí vai, deu pra entender. Terceira coisa. Moduladores. Uma das funcionalidades que eu mais gosto no Bitwig e que eu mais uso, são os moduladores. Os moduladores são, hoje, 36 devices, 36 devices que você pode usar pra modular qualquer coisa, seja nativo ou não. Então, aqui nessas janelinhas aqui, ó, se vocês puderem ver, aqui a gente tem a nossa janela de moduladores, você clica no maisinho, aqui você abre os 36 moduladores, você pode escolher entre eles. A gente tem aqui desde envelopes até sidechain, LFO, envelope follower, pitch, macros, steps, randoms, sample and hold, um joystick, bem da hora pra modular as coisas também. Enfim, muita coisa que a gente pode fazer com esses moduladores aqui. Eu abri aqui um pendulate, que é um synth mono que eu gosto pra caramba. nós vamos usar ele aqui pra modular, a gente vai usar os moduladores nele pra modular algumas coisas e ver o que a gente consegue. aumentar um pouquinho o tamanho dessa nota. Perdão se vocês estiverem ouvindo a máquina de lavar roupa ali, é que eu tô gravando no horário que a gente costuma usar pra lavar roupa aqui. Mas eu acho que vocês não devem estar ouvindo não. Então aqui eu vou mexendo no sintetizador até a gente achar um parâmetro que vai ser legal de modular. o drive aqui tá legal. Vou pegar um elefo. Beleza. E aí aqui a gente pode alterar a velocidade do nosso elefo, a polaridade dele, a quantidade de modulação que a gente quer. E aqui, se eu clicar no drive, o drive vai aparecer aqui nessa janelinha. Eu posso clicar na seta de modulação pra modular o meu drive. Vamos modular mais algumas coisas aqui. Eu vou pegar outro elefo. Um mais rápido dessa vez. Modular talvez a simetria da distorção aqui do drive. Vou usar alguma coisa pra modular o filtro. Vou colocar um random. Também é um elefo. Eu sou o cara dos elefo. Eu adoro elefo. Elefo é vida. Vamos modular a nossa frequência do nosso filtro aqui. Unipolar. Que eu quero que ele module só desse ponto pra frente, do ponto que eu predeterminar aqui pra frente. Não quero que ele module pros dois lados. Eu sou um cara que tem muita preguiça de ficar desenhando as coisas aqui no meu arranjo. Cortando tudo. E desenhando groove e tal. Então eu costumo usar, na maioria das vezes, os moduladores mesmo pra criar os meus grooves. minhas linhas de synth. O que acaba sendo mais rápido. O que eu puder deixar pra máquina fazer, eu deixo a máquina fazer. Então eu vou pegar esses steps, que é um modulador aqui do Bitwig, que ele vai gerar sinais e modular baseado nisso daqui. Você pode tanto desenhar aqui a onda que você quer, os sinais que você quer, quanto você pode randomizar aqui no dado e ter diferentes tipos de groove, né? Mais random um pouco. Daí aqui eu vou usar o level, o master level do meu sintetizador, pra criar meus grooves com o steps. O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uma coisa legal do Bitwig também é que a gente pode criar canais híbridos de MIDI e de áudio ao mesmo tempo. Aqui a gente tem nosso MIDI. E aqui a gente tem nosso áudio. A gente pode vir aqui e cortar ele do jeito que a gente quiser. E ir picotando. E eu vou cortar uns pedaços aqui. Aleatoriamente mesmo. E a gente vem aqui e seleciona para tirar algumas partes. Lupa ele aqui. Aqui a gente tem o groove. O legal disso aqui é que a gente pode pegar a nossa sample. Arrastar aqui. Ele vai estar tudo picotado e mutado dentro do clip. Não precisa ficar... Com essa montoeira de coisa cortada e uns pedacinhos assim. Esse aqui eu gosto bastante também. Terceira coisa. Terceira? Próxima coisa. Sampler. O sampler do Bitwig é um sampler extremamente poderoso. Ele tem três modos de sampling. E... Deixa eu abrir ele aqui. E arrastar alguma sample para ele. Aqui a gente tem nosso samplerzinho. Opa. Não quero isso. Ah, meu Deus do céu. Vamos aí. Deixa eu abrir de novo. Pronto. Vou pegar uma sample aqui qualquer. Eu vou pegar uma sample desse pack de ambiência do Brain Cell. Que é um pack que ele gravou. Sons de... Alguns sons de synth. Sons de... Aeroportos. Passarinhos. Chuva. Várias coisas. De uma viagem que ele fez com a família dele. Quem quiser tem no Patreon dele lá. Você paga um, dois dólares por mês. Tem acesso a tudo que ele faz lá. Vou pegar aqui uns passarinhos. Aqui a gente tem nossa sample original. E três modos de sample diferentes. E três modos de sample diferentes. O repeat. Que é o básico, né? Conforme você diminui a velocidade, o pitch diminui. Conforme você aumenta a velocidade, o pitch aumenta. Cycles, que eu gosto bastante. Que ele cria uma wavetable com essa sample. Bem legal pra criar atmosferas. Pra criar texturas. Que ele cria um siro. 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 Aqui nós temos os simbos. Que ele cria um siro. Se a gente colocar um delay aqui, a gente já tem um timbre bem legal. E daí aqui a gente pode usar os nossos moduladores também, pra modular alguma coisa no sampler. Vou colocar dois, só pra dar mais movimento ainda. Dois moduladores aleatórios aqui, um sampler on hold, um steps, né, e um sampler on hold mais macio, redondinho. Então, vamos lá. E o legal aqui dos moduladores é que a gente pode também apertar o nosso F1 aqui nos moduladores e ver o que cada coisa faz. Mas, como eu disse, tudo que tem no Bitwig, você pode usar esse manual de instrução, pra ver e aprender o que cada coisa tá fazendo. Um negócio que eu gosto bastante de usar no sampler é algo que chama diatonic transposer. Diatonic transposer, ele nada mais é que um scaler. Você seleciona uma nota raiz e uma escala, dentre nove escalas. E independente da nota que você tocar no seu teclado, mid, ou no seu teclado do computador, você vai tá tocando dentro da escala. Então, se a gente selecionar Mi na escala menor... Esse aqui eu uso bastante pra criar melodias, pra criar pads, pra criar atmosferas. E dá pra gente fazer bastante coisa legal com ele. Por exemplo, com o filtro do sampler, os filtros do Bitwig, eles têm uma característica mais analógica. Eles meio que simulam filtros analógicos, filtros modulares, em que, se você torar a ressonância deles no máximo, eles auto-oscilam. Então, eles criam uma sine wave. Perdão se estiver muito alto. Eles criam uma sine wave. Se a gente der dois cliques no nosso filtro aqui, ó, vocês podem olhar na barrinha aqui embaixo, ele vai pra C3, aqui ó. Que é a nota padrão ali, né? Do... É a nota padrão. Se você quer uma sample no pitch original, você vai tocar o Dó 3. Então, o que a gente pode fazer com isso? A gente pode vir aqui, como tá na nota raiz aqui, que é o Dó, a gente pode usar nosso K-Track, que vai alterar o filtro baseado na nota que você tá tocando. Então, você tocando... O filtro estando na posição original no C3, conforme você toca, ele vai seguir essa nota, e essa sine wave, que é a auto-oscilação do filtro que tá criando, vai seguir a nota também. O que é isso? Eu não sei tocar piano, não sei tocar teclado, só tô clicando as notas aleatórias aqui e fica bom. Aqui a gente pode colocar um arpegiator também e ir brincando. Aqui a gente pode colocar um arpegiator. A gente pode usar algum LFO aqui, algum modulador pra dar um pouquinho mais de movimento pro nosso filtro, só um pouquinho. E aí Aqui a gente pode colocar um arpegiator. E o legal aqui é que a gente pode usar moduladores pra modular moduladores. Então, se a gente quiser, por exemplo, modular o rate desse LFO aqui, a gente pode deixar esse segundo LFO em unipolar e modular ele um pouco pra baixo, pra ele deixar essa modulação um pouquinho mais lenta com o tempo. Aqui a gente pode colocar um arpegiator. O que eu gosto bastante de fazer aqui com o sampler também é deixar a sample na velocidade normal dela e usar esse triquezinho do filtro aqui. O que que isso vai causar? Isso vai... você vai ouvir ainda o fundo da sample original. É ao mesmo tempo que você tá ouvindo as notas criadas pela auto-resonância do seu filtro. Espera aí Vamos trocar a sample aqui e ver se a gente acha alguma coisa que vai ficar mais legal. Acho que isso vai ficar legal. Acho que isso vai ficar legal. Acho que isso vai ficar legal. Mais passarinhos. E aí Vamos dobrar Olha só. E aí Amém. Já deu para entender. Dá para ter uma noção do tanto de coisa que você pode fazer aqui com o seu sampler. Certo? Aqui no texture, síntese granular normal, como o Texture do Ableton. O Texture do Ableton Então, síntese granular, conforme você aumenta os grãos, eles vão se separando. Conforme você diminui, eles vão se juntando. Próxima coisa, Bitwig Grid, o Poligrid. Só checando o microfone aqui, porque da última vez deu ruim. Beleza. Poligrid. O Poligrid é um sintetizador modular nativo do Bitwig. Quem me conhece sabe o tanto que eu sou obcecado por sintetizadores modulares. E aqui a gente tem um nativo. É, a gente tem um nativo. Ai! Perdão se estava muito alto aí. Tem que dar uma controladinha no ganho dele aqui, porque ele é alto mesmo. Beleza. Como que isso funciona? Aqui você tem vários módulos. Input, Output. Display. Seria o osciloscópio, espectro, etc. Processadores de fase, processadores de sinal. Gates, probabilidades. Osciladores. Random, LFO, envelope, filtro. Wave shapers. Distorções. Saturadores, rectifiers, quantizers, distorções. Distorções, né? Já falei. Delays. Módulos de mix. Para mixar sinal. Level. Pitch. Math. Para você adicionar sinais. Dividir, multiplicar, subtrair. E criar wavetables e timbres diferentes. Combinando mais de um sinal ou de um timbre. E logic, que é um troço um pouco mais complicado, que eu ainda não sei direito como é que funciona. Eu estou estudando. Mas com o tempo a gente aprende. Bom, basicamente aqui você vai arrastando os módulos separadamente, né? E ligando um no outro. Aqui eu estou usando um triangle. Perdão. Um oscilador triangular. Sendo modulado por um oscilador senoidal. Esse oscilador senoidal está modulando a fase do triangle. E é como se estivesse criando um FM. Só que em vez de ser frequency modulation, é phase modulation. Dá uma característica bem legal também. Dá para ver já que dá para criar bastante coisa só com dois osciladores. E daí aqui a gente tem o nosso manual de novo para os módulos dentro do grid. Você pode ver o que todos os módulos fazem aqui e mexer neles em tempo real. Muito doido. E daí aqui a gente pode também inserir os nossos moduladores. E criar grooves e diferentes timbres com eles. Vou colocar um simple enrode aqui em algum lugar. Timbre bem básico. Vou colocar um mixer aqui no final. E daí o que a gente pode fazer é usar aqueles taps. Para randomizar o nosso volume do nosso oscilador. E criar grooves. Colocar outro level aqui só para desencarne de consciência. E ai eles... Porque? E aí 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 Pronto, aqui a gente já tem um Groove bem legal. A gente pode usar também o Sampler aqui no nosso Polygrid, no modular, a gente pode usar o Wavetables. Wavetables. Cancela. Podemos usar o Wavetables também. F1, a gente tem aqui o nosso manual. De novo, podemos selecionar o Wavetable aqui. Talvez apagar esse oscilador aqui, modular esse oscilador Sol com uma Wavetable. E daí modular o nosso Wavetable Position com o nosso Sampleen Hold. Bem doido. Outra coisa que eu posso fazer aqui é usar aquele trick do filtro que eu falei. Que o filtro auto-oscila. Ops. Cadê? Não. Acho que esse filtro aqui ele precisa receber um sinalzinho antes para ele auto-oscilar. Então... O filtro não está recebendo sinal nenhum. Ele está oscilando sozinho e criando uma sine wave. E daí o que a gente pode fazer com isso? A gente pode pegar um LFO aqui, por exemplo. Deixar ele bem rápido. Colocar ele aqui no nosso cutoff. Pode pegar outro LFO que pode chegar em uma velocidade mais alta. Para ele oscilar tão rápido a ponto de criar uma nota. E daí a gente pode usar esse Sampleen Hold para controlar um pouco a velocidade desse LFO. Vocês podem ver aqui que conforme o Sampleen Hold envia sinal para ele. Ele fica mais rápido, mais devagar. Para criar um pouco mais de movimento. Podemos mudar também a forma do nosso... LFO. Para criar efeitos diferentes. Square. Square é bem legal. E aí a gente pega esse Steps e coloca ele aqui no nosso filtro. E aí a gente pega esse Steps e coloca ele aqui no nosso filtro. Ah, mas está muito fora de nota. O Bitwig tem um Kombi Filter nativo aqui. Que a gente pode ir aqui embaixo de novo. Se vocês olharem conforme eu mexo a frequência aqui do Kombi Filter. Ele vai travar na nota que eu quero. Vamos colocar em Mi. Mi. Muito baixo. Colocar em Mi zero. Aí. Tá. Ó. Aí. Criando aquele timbre metálico Que todo mundo curte Vamos ver o que mais a gente pode fazer aqui Ah, última coisa Humanização De bateria e samples Vou pegar um hi-hat aqui Qualquer um, tá bom A gente faz nossa linha de hat aqui Vou fazer uma linha de hat normalzinha aqui Pronto, a gente tem uma linha de hat Mas Um baterista de verdade não vai tocar assim Vamos combinar Ele não vai ter essa precisão De tocar sempre tudo com a mesma força Com a mesma precisão, né Porque não é assim que o corpo humano funciona E então O que eu faço pra humanizar minhas baterias Ou eu faço um groove assim E venho aqui no velocity Samples, midi Você tem essas opções aqui Você pode usar Um parâmetro chamado Caos No seu velocity Que ele randomiza um pouco O velocity dessas notas Que foram selecionadas Dando um movimento a mais Um balanço a mais Pra bateria Pra sample que estiver usando O que você pode fazer também É vir aqui e zerar tudo E aplicar o caos Que daí você tem uma bateria Com um groove Único Que você provavelmente Ia demorar um tempão Pra fazer na mão Ah, não gostei Vem aqui Diminui o spread Randomiza de novo Você vai ter outro groove Fazer isso com o snare roll Também é bem legal Vou pegar um snare aqui Vou ver se eu consigo abrir aqui O meu Addictive drums Plugin que eu uso pra fazer bateria Snare roll, drum fill Essas coisas Aí você já pode ter uma noção Do que eu tô querendo fazer Eu venho aqui Diminuo o spread Deixo tudo retinho Pego meu lápis Faço uma subidinha Mas de novo Um baterista não tem essa precisão De fazer essa subidinha linear Vai ter algumas notas Que ele vai tocar Um pouco mais fracas Outras que ele vai tocar Um pouco mais forte A gente não é uma máquina Então eu venho aqui Faço essa subidinha No meu velocity Um lápis Daí eu venho aqui no caos E dou uma randomizadinha Bem de leve Pra dar um movimento a mais Pra essa bateria Uma humanizada nela Um groove Um groove que você não faria na mão Eu Pelo menos Não faria na mão E se eu fosse fazer Eu ia demorar uma hora e meia Pra fazer isso aqui Pra saber qual nota Eu quero mais alta Qual nota eu quero mais baixa Pra ficar escolhendo O que eu quero Mais forte O que eu não quero A gente pode vir aqui Randomizar um pouco mais E a gente tem um snare roll Do caralho Só de abrir o nosso plugin aqui E Em um minuto A gente fez isso daqui Com um movimento Humanizado E Dá um groove Bem legal pra música O que mais Que a gente pode fazer aqui Bom Eu acho que por hoje Vai ser isso Deu pra mostrar aí A maioria dos Das funcionalidades Do Bitwig Que eu mais gosto Espero que vocês tenham gostado Espero que eu tenha Inspirado alguém A Baixar e mexer no Bitwig Experimentar a doll É Muito legal você Experimentar coisas novas Não é legal você Ficar preso Em uma coisa só Mesmo que você Não vá Não vá usar Com certeza Alguma coisa você vai aprender Vai conseguir aplicar Em outras dolls também Porque no final das contas Todas são muito parecidas É Com exceção de algumas Funcionalidades E Características Personalidades de cada doll Mas é sempre bom a gente Experimentar coisas diferentes Coisas novas Sempre vai trazer inspiração Nunca é ruim Fechou? Bom É isso Espero que vocês tenham gostado Estou muito feliz de Ter sido convidado Para fazer Esse vídeo Pelo Lucas E é isso Galera Um beijo no coração E até a próxima Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma